Eu não vou de ser, eu não tenho que dar um pouco, qualquer assim Eu não tenho que ir, não tenho que ir, só te chamar a segunda, nem quarta Eu não tenho que ir, eu não tenho que ir, eu não tenho que ir Eu não espero o carnaval chegar pra ser madia Só todo dia, só todo dia Eu não espero o carnaval chegar pra ser madia Cuidado com a amiga, só todo dia Eu preciso a madeira do meu coração Sente-se tal, existe paixão Sabe que a minha vida é a contra mal Sem meu pão de sal, eu não dei verdade Tô tão bem assim, não funciona assim Só te chamar a segunda, nem quarta